Renovo os meus cumprimentos, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, e obrigada Sr. Presidente, mais uma vez. Algumas das coisas relativas a Adame, Sr. Ministro, como sabe, nós convergimos. Deixo-me recordar-lhe que quando lhe solicitei na altura a admissão da administração, nunca me ouviu dizer que era contra esta parceria, porque não podia ouvir, até que como membro da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, sempre estive ao lado desta solução. E estive porque acredito também, Sr. Ministro, porque eu acredito que o futuro para um bom uso da água e termos água de qualidade em período de alterações climáticas, tem de passar de facto por termos escala para melhor aproveitarmos os recursos cada vez mais escassos, como é o recurso como é a água. E também para se evitar as perdas. E daí a minha grande desilusão e a nossa grande desilusão, quando digo eu e dos autarcas e de todos aqueles que acreditamos e estivemos ao lado desta parceria, porque tudo correu mal. E tudo o que não podia correr mal, e não, Sr. Ministro, não foi em janeiro e fevereiro de 2020. A situação continua a haver problemas. Os problemas continuam de tal forma que, ainda no dia 25 de abril, este fim de semana, houve uma manifestação, mesmo em tempos de pandemia, que juntou cerca de 2 mil pessoas nos 7 concelhos. E nós não podemos fingir que isto não aconteceu, porque aconteceu. E nós tentarmos fugir à realidade, não faz com que ela desapareça. Infelizmente para todos nós, e 4 administrações depois, Sr. Ministro, volto a dizer-lhe, o problema mantém-se. Algumas situações foram corrigidas, mal seria que não fossem. E deixe-me que lhe diga, porque não posso deixar de referir isto. Sim, foi um problema de administração desde o início. Se era complicado fazer com que a gestão dos 7 municípios passasse toda em simultânea faturação para uma empresa nova, fazia-se por fases. Isto é uma questão de administração e de atos de gestão. E gestores de tão altíssima qualidade, como o Sr. Ministro me lembrou, que tinha nomeado, tinham a obrigação de ter precavido os possíveis erros que se vinham a verificar. O que não sucedeu, Sr. Ministro, infelizmente para todos nós, deixe-me que lhe diga, eu sou consumidora da ADAM. E isso fez também, Sr. Ministro, que se criasse um outro fenómeno. Permita-me a expressão popular, que se confundisse a beira da estrada com a estrada da beira. As pessoas hoje acham que é esta parceria, que é esta agregação, que é a origem de todos os males, porque não sabem que ela resulta daquilo que tem sido a atividade da ADAM. E vemos hoje uma petição com cerca de 9 mil assinaturas. Vemos hoje mais um baixo assinado para uma ação popular, para uma queixa no Ministério Público e para um caderno de encargos. E eu vou-me permitir, Sr. Ministro, para que não sejam palavras minhas, que se perceba bem porque é que hoje se anda a confundir a beira da estrada com a estrada da beira, por culpa única e exclusiva daquela que foi a atuação da ADAM. E volto a repetir-lhe, digo isto com pena, não digo isto com qualquer recusijo, porque preferia mil vezes não estar hoje aqui a fazer-lhe estas perguntas, Sr. Ministro. Acredite, porque é verdade. O cadeiro reivindicativo é o seguinte destas pessoas que têm toda a razão e que são consumidores da ADAM. Falhas sucessivas no atendimento, telefónico, presencial ou eletrónico. Erros de faturação e também imensa dificuldade para ler e compreender as faturas. Faturas entregues com data de pagamentos caducadas. Cobranças após os direitos cancelados, sendo que os consumidores não assinaram qualquer contrato com este prestador de serviços. Aumento do valor total a pagar pelos serviços prestados em relação aos anteriores prestadores de serviços. Duplicação de cobrança de valores já pagos. Atrasos na faturação com a consequente fatura amarela de ratificação, ou seja, alegada em competência para prestar o serviço público essencial. Demora na ligação da água e dificuldade no atendimento ao público. Dúvidas sobre a legalidade da transmissão de dados pessoais. Erros de cobrança nos contadores trocados e contadores que necessitam de verificação face ao aumento exponencial de consumo em relação ao anterior. Alegado fracionamento automático do pagamento em prestações de dívidas prescritas. Consumos mínimos de 1 metro cúbico para quem não consome água e sem correção posterior. Preços elevados nas faturas para quem tem consumos de 0 metros cúbicos. E na cedência de trabalhadores temporários municipais, dada a incapacidade desta empresa para prestar este bem público essencial. Quer determinar, Sr. Deputado? Já vou determinar, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Ministro, até lhe posso fazer chegar. Este é o caderno reivindicativo do dia 25 de Abril, não é de um ano ou dois anos. E isto é aquilo que preocupa os autarcas, os consumidores e os auto-minhotos. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.